Opa! Começou! A Xambucê está com uma promoção que é uma sensação! Está dando camisetas de moldão! Nas bandejas de Xambucê tem um selinho. Junte cinco, amiguinho! Passe nas penambucanas e troca por uma camiseta bem bacana. Junte logo cinco selinhos e troca por uma camiseta de Xambinho. A CIDADE NO BRASIL